Olá meninas do meu canal no YouTube, então retomando os vídeos de flexibilidade Estamos aqui para mais um vídeo Eu estou bem esportiva, mas o vídeo tem muito a ver com o balé A gente vai trabalhar bem os pordebras, bem as pernas, né? Em geral vamos se fortalecer para o balé Let's go story! Então, começando daqui, a gente vai começar bem simples Sem nenhum tipo de exercício, sem nenhuma bailarina ou outro tipo de esportista Como uma ginaista, até uma ginástica rítmica ou outra coisa similar Não consegui fazer Os meus pés, eu estou com uma sapatilha de meia ponta, tá? Já que a gente vai trabalhar os releveios Então, começamos com o braço em primeira posição Mantenha os braços, abaixa o ombro, encolha a barriga E a barriga a barriga Mantenha a pose, primeira posição, meia ponta alta, and down. Eleve, 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 eleve. Descansa, troca a perna. Segunda posição de bala clássico, tá? Irmão, em primeira posição e só trabalhando o clima. Mantenha o braço, abaixo o ombro, ponto fixo. Nós também iremos fazer elevez em segunda posição, mudando o pôr de braço. É importante que você encontre uma maciez no clima. Para quem tem dificuldade, ponto e, esses são excelentes exercícios. Marca o ponto. Tchau. Elevei, clica a bala e força-se em uma posição no plié, na meia ponta e só relevei-se. Elevei-se, na verdade, porque não contém o plié. Jogue o peso lá para os dedões, nunca para o dedinho, lindinho, agora vamos fazer aquele mesmo procedimento de relaxamento de perna em grande quarta, mudou, pés em andeor e puxa uma perna, puxa a outra perna. Então, agora, abri, estande, abri, estande, plié, subir, 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 subir e um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, braço em primeira posição, plié, plié, lembrando que está totalmente encaixada, braço em primeira posição, abaixo do ombro, colhe a barriga, encolhe o bumbum. Então, para quem tem dificuldade, complié, diz que é um excelente exercício. E, tê, 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 Este K, IGT, 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 IGT e sobe, 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 estica a ponta, estica a ponta e sobe, sobe. Não é na altura nem de 90, isso aqui eu estou fazendo uns 60 graus, isso a um lado, 90, com T, fecha, com T, fechou, relaxa os braços e começa de novo direito. 1, 2, 3, 4, vai à esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, puxa a perna, vou começar pela esquerda, relaxa, direita. E agora, na frente, 2 garbantes mães, por ver, atrás. Desculpa, agora só vai aparecer da barriga para baixo. E, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fechou, voltou, fechou, voltou, fechou, voltou. De trás, atrás, 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 voltou. Perna esquerda vai atrás. A direita está na frente, então, grande batemã com a direita agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e pose, 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 pose. Agora, perna de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. Segurou a perna, segurou uma, segurou a outra. Agora, nós vamos pegar a nossa luna e trabalhar os cordebrais. Então, você senta em uma posição que se deixa confortável. Vou ter agora o trabalho com os braços começando. Então, eu vou botar minha perna dessa maneira e vou para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Para ser bailarina, tem que ter foco. Então, por isso a gente trabalha. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Agora, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 10. Segunda para a quinta. Segunda, posição de braços. Para a quinta, posição de braços. Subiu. 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 Continua. Subiu. 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 São exercícios para fortalecimento do braço. Subiu. Subiu. Obrigado. Obrigado. Primeira, segunda. E aí Relaxa os braços Eles ficam um pouco doleridos Depois do exercício Agora nós vamos fazer o exercício de flexão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relaxa Relaxa Olha para o alto Volta lá atrás Puxa o braço lá atrás Pronto Bom, agora o exercício que a gente vai fazer É mais um exercício Fortalecedor de pernas Tá? Então, é Vamos começar por aqui Vamos começar pela esquerda Então Vamos Deitamos em nossa lona Levantamos o nosso pé E faremos esse acato Isso nós já fizemos muito aqui Agora Eu estou com os pés E as pernas em forma de borboleta E eu vou do lado Estou na frente E eu vou do lado Depois Eu faço como se fosse um grão Tá? Isso é para Abdominal Tá? Isso é uma espécie de abdominal Subiu Desceu Virou para um lado Subiu Desceu Virou para o outro lado Agora Entra essa parte Baixo Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce 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 Sobe Virou a perna para o lado Põe no meio Aí embaixo Lado Meio Lado Meio Lado Meio Lado Lado Meio Lado Lado Meio Lado Lado Meio Lado Meio Lado Certo Para fortalecer E agora Faz direto Sobe a perna Vira para o lado Sobe a perna Vira para o lado Borboleta Sobe a perna Vira para o lado, sobe a perna, sobe, vira, sobe, vira, sobe, vira, sobe, sobe, direto. Abre entre chacapos, abre entre chacapos, abre seguida entre chacapos ou entre flex. Vai fazer de dois jeitos, tá bom? Então eleva suas pernas a pelo menos 90 graus. Vai abrir segunda, bate e fecha a cara. Abre segunda, bate e fecha a cara. Agora em flex. Puxa uma perna, leva ao lado. Puxa a outra perna, leva ela ao lado. Voltou. Exercício básico para estimular o sombre. Na hora da frente. Então vamos lá. Minha perna, esquerda na frente, tá? Em ponta. E o meu pé está fazendo círculos, tá? Ele vai ser feito em flex. De trás para frente. E em ponta ele é feito em círculos, tá? Tanto para frente quanto para trás. Então vamos lá. Círculos. 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 Agora, em frente, 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 e volando. E a frente, frente, e volando. Leva a perna direita ao lado, virou para o outro lado, flex, e tudo com a outra perna. Perna direita na frente, em põe, rotação, andam, agora em flex, frente e trás. Agora a rotação, andam. Prima. 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 Leva até a esquerda ao lado, subindo para o outro lado, para o frente. Agora, para finalizar o nosso último exercício, barriga encolhida, sobe, e sobe, isso é para treinar o arabés. Agora, com a mão ao contrário, a perna está subindo, eu vou elevar e esticar, ok? Então, e a outra perna, um oito, sem auxiliar com a mão, sem alternar. Com a mão, agora com a mão. Então, e a outra perna, um oito, sem auxiliar com a mão. Se vocês tenham gostado, esse foi um vídeo para pés e pernas, né? A gente trabalhou pernas, a gente trabalhou braço, a gente trabalhou algumas coisas. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Até mais.